Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Como é que está essa Porto Alegre? Tudo maravilha? Não estou em Havana do Sul, estou no litoral norte, longe de Havana do Sul, por uns 120 quilômetros. Ah, o famoso litoral gaúcho, né? O famoso litoral gaúcho. O famoso litoral gaúcho, exatamente, com as praias não mais belas do Brasil. Quem nos escuta de fora do Rio Grande do Sul, conhece, sabe citar todas essas praias do Rio Grande do Sul, né? Porque são extremamente famosas, conhecidas, belas. Todo mundo só conhece, nos ouvidos do Tapa, todo mundo conhece a Mostardas. Essa é a principal praia do litoral do Rio Grande do Sul, o resto é tudo periférica a ela. E defesa do litoral norte do Rio Grande do Sul, a parte mais bonita dele, eu acho, na verdade, essa é a parte que tem lagoas e morros, enfim, que é o início do parque do Itaimbezinho, né? Onde termina o Itaimbezinho, onde começa o litoral. E ali, realmente, é a parte mais bonita, porque a praia em si é uma reta gigantesca, que varia de marrom, chocolate, para não dizer outra coisa, até azul, claro, quando é março e abril, quando não tem ninguém na praia, fora os bicuíras, que são as pessoas que residem localmente aqui. Mas devo dizer que esse ano, devido à pandemia, muita gente veio para o litoral ao longo do ano. Eu tenho dado voltas aí, tem muita casa ocupada e todos os problemas do litoral norte, eu sempre gostei da ideia de vir morar aqui, porque é o clima e a tranquilidade, eu acho muito bom. Mas, enfim, é a nossa convidada de hoje, Júlio, que a gente não vai falar de litoral norte o episódio inteiro, então vamos lá. Não vamos falar do litoral do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, Lucas Corrêa. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu por ter aceitado o convite para falar sobre esse grande autor. Antes de mais nada, antes de conversar com o Lucas, só falar sobre o que o Fux falou sobre o litoral do Rio Grande do Sul, existe uma coisa que o resto do Brasil não sabe, Fux, que é esse fenômeno que o mar do Rio Grande do Sul se torna marrom. Isso é uma coisa que não entra na cabeça das duas pessoas de fora do Rio Grande do Sul. Isso, pessoal, é um fenômeno que o mar fica chocolate. É uma coisa completamente bizarra que acontece no Rio Grande do Sul. de tantas bênçãos que o Rio Grande do Sul tinha que ter, uma coisa ruim tinha que ter. Mas isso não é poluição, tem uma explicação técnica aí para esse negócio. São algas e não tem aqui. Mas o negócio é bizarro, o negócio é bizarro. Mas é mais engraçado acreditar que é sujeira, porque daí a gente pode ficar fazendo piada sobre a figura do litoral gaúcho. Muito bem, então antes da gente iniciar a nossa entrevista, Júlio, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Que episódio, mas antes de dar um comentário sobre o episódio, vamos falar sobre a nossa patrocinadora, a DBI Contabilidade. Quem está pensando em abrir uma empresa, já sabe DBI Contabilidade, busque um parceiro, alguém que vai ajudar você a visualizar o negócio, que vai tirar da frente toda aquela contabilidade, todo aquele trabalho com o sócio oculto chamado Estado. Então fica a dica, a DBI Contabilidade está disponível. E no nosso site lá tem uma entrevista com um dos sócios da DBI, onde ele apresenta o projeto deles e, francamente, convence você a abrir a sua próxima empresa, fazer o seu imposto de renda, pensar o seu projeto, que vai depender de uma contabilidade, trabalhar junto com a DBI Contabilidade. Então é a etapa-dominodisível.com.br barra DBI. Excelente, excelente. Fux, sobre o episódio, cara, assim, quem está vendo o episódio é gigantesco, ficou muito grande, é muito conteúdo. Lá no fim tem um pouquinho de debate, que ficou bem interessante, ficou muito legal. O Lucas é um fenômeno, admiro muito ele. E, antes de falar também dos nossos avisos, eu só queria agradecer, porque esse é o último episódio do ano, agradecer por esse ano de 2020, quem nos ouviu, quem nos apoiou, quem compartilhou o nosso conteúdo. Agradecer demais, porque foi um ano excelente. Obrigado por tudo, Tapa. Tenho muito a agradecer a vocês que nos acompanham. Exatamente. Muito obrigado à nossa audiência, aos nossos apoiadores. E, se não é apoiador ainda, né, por favor, entre em apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, escolha o seu apoio de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto, que fica melhor para você. Estamos muito felizes por ter alcançado as nossas metas, alcançamos elas no decorrer de 2020, mas 2021 vai vir voando. Quando a gente precisa fazer outras coisas, esse grito que acabou de aparecer aqui de um rapazinho que mora aqui em casa, mas vamos lá. Muito bem. Para quem quiser, então, comprar um dos vários livros indicados no episódio de hoje, entre pelos nossos links da Amazon, que tem no nosso show notes, no site do Tapa. Lá tem todas as referências de conteúdo que foram falados ao longo do episódio, com os devidos links. Para fazer aquela comprinha de fim de ano aí, pós-natal, dá uma olhada nos nossos links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho. Fora isso, temos nossos canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos e onde você pode dar o seu e-mail para acompanhar as novidades do Tapa. Tudo está no nosso site, tapadamoinvisível.com.br. E quem quer nos seguir nas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Lá no YouTube, deixe o seu like, o seu dislike. Quem der dislike, a gente vai conversar por que deu dislike. E ative o sininho e nos sigam. E coisarada, quem está nos apps de podcast, vai lá no YouTube e nos sigam lá também para nos ajudar para aumentar a nossa massa crítica dentro do YouTube. E é isso. Vamos para o episódio. E, mais uma vez, muito obrigado pelo ano de 2020. Valeu, pessoal. Valeu. Então, quem é o nosso convidado, Júlio, para a gente abrir esse papo e até para dar a chance do Lucas comentar um pouco da iniciativa dele, do canal. Então, quem é o Lucas Correa? Lucas Correa, além de mais nada, é um amigo nosso de longa data. É uma honra mesmo estar te recebendo aqui, Lucas. É muito bacana saber desse projeto que tu estás fazendo agora, que a gente vai tratar um pouco. Mas, primeiramente, ele tem coisa mais interessante no currículo dele do que ser amigos meus e do Paulo. Lucas é cofundador do Instituto Atlantos, junto comigo lá, lá no início, onde atuou como diretor de comunicação de 2015 a 2020. Criativo formado em comunicação social e produção audiovisual, ambos pela PUC do Rio Grande do Sul. O clubinho da PUC segue. O clubinho da PUC do Rio Grande do Sul aqui no Tapa. Trabalha há sete anos com divulgação de ideias e produção de conteúdo, combinando as competências de designer gráfico, redator e criador audiovisual. Em 2019, assumiu a diretoria de comunicação do Instituto Liberdade, que é um instituto histórico para o movimento liberal brasileiro. Parabéns, cara. Em 2020, se tornou pesquisador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo, o Labo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Valeu mesmo. E nos conte um pouco sobre o projeto que tu estás envolvido atualmente, antes da gente entrar no nosso assunto sobre o velhinho Tomasso. Esse episódio, São Parentes, vai ser lançado no dia 26 de dezembro. Estamos gravando bem no início de dezembro, pessoal. Estamos com um gap bastante distante aqui do nosso lançamento. Então, o nosso bom velhinho que a gente vai falar aqui é o Tomasso. Não é clima de Natal. Feliz Natal para quem está nos ouvindo. Mas, Lucas, qual o teu projeto que está envolvido agora, antes da gente falar do Tomasso, o nosso bom velhinho? Primeiro, eu agradecer o convite de vocês. É um prazer estar participando do Tapa. Ouço alguns dos episódios. Eu não sou um assíduo ainda de podcasts. Não peguei ainda muito essa moda. Mas tem algumas coisas que, de vez em quando, eu dou uma ouvida. O Tapa é um deles, né? Esses dias eu estava ouvindo um episódio com o Gabriel Torres e um compondé que vocês fizeram também esse ano. Muito bons. Enfim, parabenizar vocês pelo trabalho. Muito legal, né? O pessoal seguidamente fala de vocês, dos capítulos, dos episódios que vocês fazem. Enfim, trabalho bastante importante que faltava, né? Ainda falta um pouco, né? No meio das ideias liberais. Sobre o meu projeto, com a comunicação que eu tenho feito no meu Instagram, né? Eu estou transformando o meu Instagram em um canal, assim, de divulgação de ideias. E tem três temas principais que eu abordo ali, que é a filosofia política, que é algo que eu estudo, que eu pesquiso formalmente, né? No Labô. Tomasso é um autor que eu estudo há uns seis anos, já, eu acho. E, enfim, é o autor que eu mais conheço, assim, na obra dele, né? Ele tem mais de quarenta livros escritos, eu tenho mais de vinte, acho, deles. E, enfim, eu conheço bastante dele. Acho que o pensamento dele é muito importante pra gente entender o mundo hoje. Então, eu estou fazendo um trabalho de tentar divulgar o máximo possível, porque ainda são poucas pessoas que falam a fundo sobre o trabalho dele. Inclusive, uma coisa que a gente ia falar, que a gente estava falando antes, né? Que o Sol, como ele é um frasista, né? Ele é um cara que consegue compilar ou sintetizar pensamentos, opiniões, enfim, insights, em frases muito curtas, em parágrafos muito pequenos. E isso acaba fazendo com que esses pequenos insights, esses pequenos pensamentos dele sejam reproduzidos muito vastamente pela internet. Só que isso aí não é nada, assim, comparado com o trabalho acadêmico dele, realmente, nos livros, né? No que ele escreve. E, então, a grande riqueza, assim, do trabalho dele tá nos livros, né? Então, é isso que eu tento disseminar mais, assim, né? De tentar transformar mais em comunicação. Não só aquelas frases isoladas, né? Sim. Mas, realmente, o corpo de estudo dele, o corpo de trabalho dele, que é muito rico, que aborda várias áreas do conhecimento e que traz contribuições originais pra essas várias áreas. Então, como eu estava falando do meu canal ali, são três coisas que eu abordo, né? A filosofia política, toma sol e história das ideias, né? De uma maneira um pouco mais ampla. E, tudo isso, eu tento, geralmente, eu tento também conectar com um tema que eu acho muito atual, que é o da divisão política, né? Que eu acho que é uma questão bastante importante de a gente entender hoje. Que, de várias formas, tem vários fenômenos aí que fazem com que as pessoas entendam menos, eu acho, a questão da divisão política. É uma coisa que se fala, vem se falando há algum tempo de polarização e tal. E, então, assim, através de, realmente, assim, do estudo da filosofia política, das obras do Tomasol, de uma análise da história das ideias, eu tento esclarecer melhor essa questão da divisão política pra que as pessoas não caiam vítimas de certas armadilhas aí que existem nessa, toda a retórica política, né? Lucas, por que tu acha que o Sol é tão pouco lido? Cara, essa é uma boa pergunta. O Sol tem algumas particularidades, assim, da carreira dele que talvez respondam, em parte, pelo menos, essa questão, né? Em primeiro lugar, ele é um cara que critica muito o establishment intelectual, acadêmico, né? Inclusive, ele tem uma obra sobre isso, que é Os Intelectuais da Sociedade, que é extremamente dura, com o histórico dos intelectuais, né? Ao longo da história e política, digamos assim, nos últimos cento e poucos anos. Então, ele é bem duro com os intelectuais e tem uma teoria, né? Em cima da falta de feedback que existe no mundo acadêmico, né? Em relação a alguns intelectuais das humanidades. E eu acho que talvez isso ajude a explicar um pouco, né? Como ele é um cara que ele acaba criticando muito, né? A intelectualidade, a academia, o establishment, a mídia. Acaba que tu dificulta um pouco a tua relação, né? Com esses meios. E acho que isso é uma coisa que ajuda a explicar um pouco por que que ele é tão pouco lido ou ele é só lido em alguns nichos. Ele mesmo é um cara que se isolou, digamos assim, por conta própria, né? Porque ao longo ali do século passado, nos anos 70, acho que início dos 80 também, ele ainda era um cara que participava mais ativamente no debate público na mídia, assim, né? Na televisão, né? Alguns debates televisionados e tal. Fazia mais entrevistas. Mas ao longo da carreira dele, ele foi cada vez mais se afastando, assim. Então, focando mais no trabalho acadêmico dele, no trabalho dos escritos dele, dos livros dele, e menos em aparecer na mídia, em dar entrevista, né? Em participar realmente, assim, ativamente do debate público através dos canais de mídia. E falando um pouco sobre a história dele, assim, né? Dos textos bases que tu passaste pra nós pra gente fazer a pauta dessa nossa conversa, um deles explica a origem dele, e eu nunca tinha escutado falar nessa história, que o cara tem uma origem, infância, adolescência, completamente terrível, assim, né? Uma coisa que até um dos textos fala, se não fosse um cara que beira entre o libertário e o conservador, ele estaria, ele seria um filme de Hollywood, porque a história do cara seria absurdamente televisiva, assim. Seria muito bonito de tu assistir isso num filme, a história como ele deu a volta por cima e tudo mais. Tu não acha que, além de ele expor esses acadêmicos, esse academicismo, esse posicionamento político dele naturalmente não isolou ele do mainstream, sendo que o mainstream repudia muito esse posicionamento entre libertário e conservador que o Thomas Sowell tem? Sim, com certeza. Eu acho que não é nem só a posição, o posicionamento dele, mas o fato de que ele é uma antítese a uma série de ideias, ele como um ser, né? Como um ser vivo, ele é uma antítese, uma série de ideias que são prevalentes na mídia, né? No caso, o que eu quero dizer com isso? Ele é um cara que é de origem pobre, né? Ele nasceu na Gastônia, na Carolina do Norte, numa família pobre. Ele é filho de empregada doméstica, né? O pai dele morreu pouco após o nascimento dele. Ele é o quinto de cinco filhos. Foi adotada pela tia-avó dele e as duas filhas adultas dela. A mãe dele não tinha condições de criar ele, né? E, então, assim, ele só foi descobrindo bem mais velho, né? Que ele tinha sido, na verdade, adotado, né? E, apesar de tudo isso, né? Pra quem não sabe, ele é negro, né? Também isso é uma questão bem importante. Porque muita gente hoje acredita que as pessoas só podem falar se elas têm uma certa identidade. Elas podem falar sobre uma certa experiência se elas têm uma certa identidade. Lugar de fala. Por exemplo. É, é o famoso lugar de fala, né? Então, o Thomas Sowell, ele é um cara que ele tem um trabalho extremamente extenso, talvez o mais extenso de todos, sobre questões raciais. E ele chega a conclusões muito diferentes do que o establishment costuma chegar. E o establishment não pode acusar ele de racismo, obviamente, né? Então, assim, por essas questões, assim, né? Ele ser um cara de origem humilde e, mesmo assim, ele ter vencido na vida, né? Ele ter se tornado um acadêmico bastante conhecido, bastante prestigiado. Apesar de ter uma tentativa de uma grande parte da mídia, do establishment, de não estudar ele. Então, assim, acho que essas são questões que tornam ele meio que uma antítese, uma série de ideias, uma antítese ambulante, uma série de ideias que permeiam a mídia, né? Ter uma renda extra é sempre importante. Agora, na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. Vamos falar um pouquinho mais justamente quais são essas ideias, então, porque a gente vai acabar entrando mais a fundo no livro dele, Conflito de Visões. Mas antes, para tu dar um panorama geral, assim, das outras obras dele, porque, ao ler, enfim, textos dele e a própria questão do grupo de visões, tu vê que ele é um economista que, ele me lembra muito mais, na leitura, os austríacos do que um economista mainstream. Ele não está ali com uma regressão econométrica fazendo cálculo de utilidade sobre, enfim, determinada política pública. Ele faz muito mais uma análise, inclusive, sociológica. Ele utiliza um campo de conhecimento mais amplo do que só o da economia, né? Então, se puder nos apresentar um pouco mais dessas outras obras, senhor Barulho. Sim. Então, acho que eu vou falar um pouco dele mais amplamente, da trajetória dele, das coisas que ele aborda, das coisas que, das contribuições que ele traz, né, para o debate, para que a gente entenda. Uma das coisas que tu falou aí é importante, o fato de que ele busca trazer as coisas numa linguagem acessível, de modo geral, né? Então, assim, ele tem um livro chamado Basic Economics, ou Economia Básica, né? Que já tem tradução aqui no Brasil, em que ele... O livro inteiro é um livro de mais de 600 páginas e não tem nenhum gráfico no livro. Não tem... Ele não usa jargão, assim, econômico. Ele realmente procurou fazer um livro que ele explica a economia, o básico de economia, escrevendo de uma maneira que qualquer pessoa possa ler e entender, né? Então, assim, porque ele acredita, né, que tu não precisa ser um experto, um especialista em economia para entender coisas básicas de economia e entender como o mundo funciona. Até porque a economia, ela permeia a vida de todo mundo, né? Então, não tem porquê tu colocar isso, tu criar uma linguagem totalmente impossível de qualquer pessoa normal entender, de modo que, né, as pessoas normais não vão conseguir entender o que acontece na vida delas em termos econômicos. Como ele acredita nisso, ele escreveu esse livro e realmente, assim, foi muito eficiente, né? Muito feliz nisso, porque é um best-seller, é um dos livros mais vendidos de economia, é um livro que é utilizado nas faculdades de economia nos Estados Unidos também e, de modo geral, também é adquirido pelo público amplo, né? Não pelo público especializado. Na verdade, isso também, voltando àquele ponto que a gente falou antes, também é uma questão que faz dele não ser tão considerado ou tão lido por certas partes do externamento acadêmico, porque ele mesmo se colocou numa situação, ele mesmo tomou a decisão de escrever para o público amplo, na maior parte das vezes. Ele, né, tomou essa decisão de, tipo, ah, não tem porquê eu ficar escrevendo só para uma bolha acadêmica aqui que muitas vezes, né, produz coisas que não tem impacto nenhum na vida das pessoas, só para, realmente, assim, os acadêmicos ficarem se congratulando uns aos outros. Então, não, para mim não faz sentido isso, né? Porque faz sentido é tu escrever de uma forma que o maior número de pessoas consigam te entender. Então, ele é um cara que ele escreve, geralmente, de uma maneira que é muito fácil de entender ele. Tu não precisa ser um grande especialista nos assuntos. apesar de ele ter um, ele abordar uma vasta gama de disciplinas, né? Ele não é um cara que se limita à economia, apesar de a formação dele, toda a formação dele sem economia, ele é um cara que entende muito de filosofia política, entende muito de história, entende de direito, entende de antropologia. Então, assim, ele é o que eu chamo, que muitas pessoas chamam de um intelectual completo. Ele não se, ele não é aquele cara que é um especialista de uma pequena parte, de uma pequena área do conhecimento. O cara que ele é especialista, assim, só numa pequena parte, de uma pequena área, geralmente, ele vai falar bobagem, muita bobagem, sobre várias coisas, sem querer. Porque quando tu fala sobre alguma coisa, as coisas estão interconectadas, né? Os conhecimentos estão interconectados. Então, dificilmente tu vai conseguir falar algo sobre uma área do conhecimento sem querer abordar outra área. E daí, quando tu abordar essa outra área, se tu não conhece nada daquilo ali, provavelmente vai falar besteira, entende? Então, ele, como um cara que entende, que conhece muito profundamente várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, ele consegue fazer argumentos mais coesos considerando as especificidades de cada uma dessas áreas. E esse tipo de análise é muito raro, é muito difícil. São poucos intelectuais que conseguem ter essa vastidão, assim, de conhecimento. Então, até juntando com uma coisa que tu citou ali, né? Como ele é mais ou menos identificado com os intelectuais da escola austríaca, às vezes, apesar de ele não ser um austríaco, ele é um chicaguista, né? Isso se deve, em grande parte, na verdade, pelo fato de ele ser muito influenciado pelo Hayek. Então, nesse sentido, sim, existe uma conexão, né? Entre o pensamento do sol e o pensamento austríaco, mas na linhagem de Hayek, né? Não na linhagem anorcapitalista. E o Hayek é um cara que também tem essa disposição, que também tinha essa característica, né? De ser um intelectual completo, de abordar várias áreas do conhecimento, né? O Hayek era um cara que conhecia muito de psicologia, de epistemologia, várias coisas que não são só ligadas à economia, né? Enfim, nesse sentido, o Thomas Sow, ele é um autor muito importante, muito interessante. E falando um pouquinho mais da trajetória dele, né? Para o pessoal que não conhece, toda a formação dele é em economia, né? Ele é formado em Harvard, né? Em economia. Tem um mestrado em Colômbia e doutorado na Universidade de Chicago. Ele estudou, inclusive, com George Stigler e Milton Friedman, né? São dois vencedores dos prêmios Nobel em economia, que não eram à época ainda, quando ele estudou com eles. E ele lecionou em universidades bastante prestigiadas, né? Como o Cornell University e a UCLA. E ele é um pesquisador sênior no Hoover Institution, que fica na Universidade de Stanford, desde 1980. Então, tem aí 40 anos que ele é pesquisador sênior em uma das mais prestigiadas instituições acadêmicas dos Estados Unidos. Ele recebeu alguns prêmios já também, né? Como o Francis Boyer Award da AEI, que é a American Enterprise Institute. Também a medalha nacional de humanidades, que é a maior honraia nacional no campo das humanidades dos Estados Unidos. E eu acho que também cabe aqui contar um pouco da transição ideológica, digamos assim, dele, né? O Thomas Sowell, ele começou a carreira acadêmica dele como marxista. Inclusive, é uma das áreas que ele entende bastante. Ele tem um livro sobre o marxismo muito bom, que ele consegue, assim, explicar o pensamento marxista de uma forma bem mais fácil de entender, digamos assim. Porque o marxismo, ele é um pensamento muito complexo, assim. Enfim, o Sol consegue explicar bem esse pensamento de uma forma que as pessoas consigam entender de uma maneira mais simples. E tem uma história muito interessante da transição ideológica dele, né? Como é que ele começou como marxista e mudou, né? Inclusive, isso não é nada incomum, né? A pessoa começar na esquerda, né? Academicamente, eventualmente, e depois migrar ao longo do tempo. Mas a história dele é curiosa porque ele disse que, mesmo depois de ter estudado com Milton Friedman, depois de ter estudado com George Stigler, ele ainda era, né, um marxista. Ele ainda era, acreditava em algumas ideias marxistas. E o que fez ele mudar, né, transicionar ideologicamente, na verdade, foi trabalhar no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele trabalhou como economista no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Que é o equivalente ao Ministério do Trabalho deles lá. Exatamente. E lá ele tinha uma função que era estudar, analisar as políticas de salário mínimo em Porto Rico. E ele descobriu que essas políticas de salário mínimo não estavam ajudando. Estavam, na verdade, aumentando o desemprego, né? Quando tu aumentava o salário mínimo, tava aumentando o nível de desemprego. Só que quando ele levou isso pro Departamento de Trabalho, as pessoas ficaram, tipo, cara, tu vai acabar com o nosso trabalho, então, né? Você tá dizendo que a política que a gente existe aqui pra implementar, ela não tá funcionando? O que a gente vai fazer? Tipo, a maior parte do orçamento do Departamento de Trabalho, naquela época, era direcionada à manutenção dessas políticas de salário mínimo. Então, quando ele descobre isso e ele percebe que ninguém ali tava interessado em saber que a política não funcionava, aí ele realmente bate, assim, uma coisinha nele e ele começa a perceber que, cara, aquelas pessoas ali, elas não tão preocupadas com o que tá acontecendo, né? Na aplicação daquela política específica. Elas tão preocupadas em manter o emprego delas ali. Elas tão preocupadas que não acaba o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Não diminuiu o orçamento deles porque descobriram que a política, uma das políticas mais importantes deles, não funcionava. Mas, cara, Lucas, isso é porque eles só queriam contratar mais gente, precisavam de mais orçamento, só por isso que não tava funcionando. Isso é a resposta de sempre. Ah, é, sim. Na verdade, faltava, né? Faltava recurso. Tava faltando recurso. Se tivesse, botasse mais recurso aí ia funcionar. Mas é um ponto que é comum a todas essas pessoas que começaram marxistas e viraram de alguma outra forma, que é uma independência intelectual, assim. Que é um cara que é... Ah, sei lá. É difícil descrever isso, mas é um cara que ele se vê meio que sozinho no mundo, descobrindo o mundo, assim. Ele acredita muito no que ele tá vendo e no que ele tá enxergando. E quando eu li sobre a história dele, da infância, do cara, o cara batalhou, tava com o peito aberto no mundo, era ele por ele mesmo, assim. Ele não tava, aparentemente, querendo agradar nenhum grupo. Porque, geralmente, essas pessoas, quando chegam nesse determinado ponto que o Thomas Sowell chegou, que é... Não, isso aqui que eu tô defendendo é errado. Não tem lógica. Mas eles, como eles têm que agradar algum grupo superior, algum grupo de pessoas, sei lá, eu tenho que ganhar elogio do Caetano Veloso, essas coisas assim. Que são importantes pra pessoa, além da lógica, ela abre mão da sua individualidade pra poder fazer parte daquele coletivo, né? E esse momento que o Thomas Sowell passou de se revirar, isso é visto em vários outros. Várias outras biografias que tu vê desses caras, não, eu... Isso aqui tá errado. Até, claro, eu não vou me comparar com ele, mas todas essas pessoas que nós entrevistamos aqui, inclusive eu, que um dia foi de esquerda, teve pensamentos de esquerda, e se virou, não, peraí, tá errado isso, cara. Não é certo. Tu tem que se questionar, sabe? Esse é um movimento muito bonito, assim, e é um movimento que se vê uma esperança no ser humano, assim, que a pessoa consegue se questionar por ela mesmo, assim, sem abraçar nenhum coletivismo que tá na volta. Eu acho muito bonito esses movimentos, quando eles ocorrem, assim. Júlio, você diz isso porque as pessoas viraram liberais, libertares, se tivessem virado comunista, tudo achar feio, não é? Provocando um pouco. Mas ninguém me convenceu que o comunismo é certo. Se alguém um dia me convencer que o comunismo é certo, ok. Por enquanto, as ideias do comunismo são erradas, são ilógicas. Eu tô indo pro lado da lógica e do conhecimento da verdade. Quando uma pessoa vai pro lado do conhecimento da verdade, contra todas as evidências que os grupos que ela tá inserida vão a favor daquelas coisas ilógicas, cara, isso é um ato de nobreza, assim. É um ato muito bonito. Tu vê aqueles atos daquelas pessoas que passaram por aquelas coisas terríveis dentro de campos de concentração que elas só tinham a sua consciência ali pra se apegar naquilo e ver que aquilo tudo era errado, sabe? Cara, é bonito, cara. É uma história linda, assim. Eu acho muito bonito ouvir essas histórias e a história do Thomas Sobe ficou muito grandiosa depois que eu soube das histórias iniciais dele. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse de que como é difícil na verdade é bonito isso de a pessoa perceber que ela estava errada exatamente porque é muito difícil tu mudar depois que tu tem uma certa visão de mundo constituída e tu já está há muito tempo apegado àquilo é muito difícil mudar. E aí a gente começa a pegar um gancho já para falar do conflito de visões porque ele vai falar sobre isso também no conflito de visões mas ele fala ele fala assim eu comecei na esquerda o que me salvou foi que eu sempre achei que os fatos importavam. Então assim apesar de ele ter começado com uma visão ele considerava muito os inputs as informações que ele ia recebendo os fatos que ele ia analisando e em dado momento ele começou a perceber que as coisas não estavam batendo as coisas não fechavam. Mas isso é muito difícil de fazer é muito difícil depois que tu está apegado a uma visão é muito difícil tu mudar. E aí a gente acho que vai entrar um pouco então no conflito de visões para entender o que são essas visões e por que elas são tão importantes por que é tão difícil abdicar delas na verdade é basicamente impossível tu sempre vai ter visões obviamente para entender a divisão política porque nessa obra ele busca entender as origens ideológicas que ideias que dão surgimento a uma série de ideologias políticas que ideias estão por trás disso quais são os pressupostos implícitos que ele diz os pressupostos fundamentais por trás das nossas posições políticas por que que existe uma certa divisão política por que que a gente fala que a gente tem um lado na política eu estou à direita eu estou à esquerda o que que significa isso porque esquerda e direita não tem nenhum significado substantivo mas a gente não pode negar que a gente se coloca de lados opostos sobre questões que elas parecem não ter nenhuma relação entre si é muito engraçado isso por exemplo o que armamento civil tem a ver com educação pública ou o que que a educação pública tem a ver com o papel do governo na economia não tem para a pessoa normal claro para nós aqui que somos estudiosos às vezes a gente vai pegar e vai conseguir falar não porque é porque tem a ver com a liberdade individual daí tu vai pegar uma coisa e vai conseguir relacionar com a outra mas para a pessoa normal uma pessoa que não tem nenhum tipo de de ideologia muito definida assim muito racionalizada muito articulada ela não pensou muito sobre as coisas é comum que ela se coloque em lados opostos em certos lados em relação a essas questões que não tem nenhuma relação entre si ou seja a pessoa de direita entre aspas ela vai se colocar de um lado em relação ao armamento educação pública e papel do governo na economia e a pessoa de esquerda vai se colocar do outro lado do lado oposto nessas mesmas questões só que o que tem a ver uma questão com a outra em princípio elas não tem nada a ver uma coisa com a outra e o Sol vai querer entender por que as pessoas fazem isso por que existe esse certo fenômeno de uma divisão sobre questões que aparentemente não tem nenhuma relação entre si e outra questão por que a gente entende atribui significados totalmente diferentes a certos conceitos como liberdade justiça igualdade poder quando a gente fala nessas coisas dependendo da tua visão dependendo da tua bagagem tu vai pensar uma coisa e eu vou pensar outra eu acho que a palavra liberdade é uma palavra bem interessante pra nós aqui que somos do meio liberal porque eu acho que tem muita gente que não entende dentro do meio liberal dentro da direita que liberdade não significa só uma coisa liberdade é um conceito que ele pode ser entendido de várias maneiras diferentes e se tu tem uma certa visão uma certa teologia tu vai entender de uma forma e se tu tem outra tu vai entender de outra forma então muitas vezes quando a gente fala em liberdade o marxista vai ouvir isso e vai entender de uma forma completamente diferente e as vezes é difícil de tu conversar se tu não percebe que vocês não estão falando da mesma coisa então tu tá falando de justiça tu tá falando de liberdade tu tá falando de igualdade e tu tá falando de uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente de ti muitas vezes você não consegue estabelecer um diálogo porque vocês não percebem que vocês estão falando de coisas diferentes e isso é uma coisa que ainda falta muito eu acho falta um entendimento mais substantivo sobre esse problema essa confusão essa ambiguidade da linguagem ainda falta isso na própria direita e na própria direita liberal talvez especificamente isso a gente conversou a respeito no episódio filosofia da linguagem o episódio mais como é que é Júlio o mais mais sub-avaliado ou sub-ouvido entendeu o episódio de filosofia da linguagem que a gente fez eu acho que é o mais citado por nós inclusive e o pessoal não entendeu o episódio o cara é muito bom esse episódio ouviu esse episódio na maior parte da audiência não ouviu muito entendeu porque eu acho que é um tema é mais difícil também é um tema complexo só que ele é substancial o Boer é um cara que é muito profundo então assim não é tão simples às vezes o cara pegar e receber essas análises esse conhecimento mas é muito bom o episódio mas desde que gravamos ele ele é o episódio mais citado eu acho porque todos os problemas caem sobre o problema daquele episódio que é a linguagem quase tudo cai sobre esse que essa definição que tu acabou de dar e outros entrevistados já deram essa essa definição cada um dá da sua forma o Pondé falou sobre isso sobre a definição da palavra liberdade é impressionante como o problema da linguagem estabelecimento de significados suja tudo vamos pensar assim no caso de liberdade para um esquerdista ou para um marxista ele encara liberdade tipo a liberdade não é a liberdade da coerção a liberdade é tu ter acesso a bens mínimos de saúde de vida ter uma educação de qualidade a liberdade é tu poder a liberdade para para fazer alguma coisa para realizar exatamente exato e é por isso que tipo é uma inversão completa em relação a nós que pensamos na verdade de não ser coagidos e cada um buscar a sua própria própria visão eu acho que essa análise do conflito de visões vai ajudar a entender um pouco pelo menos por que que a gente tem essas visões diferentes por que que a gente atribui significados tão diferentes a esses conceitos mas dando seguimento então então assim como é que a gente organiza as ideias políticas num esquema que nos ajude a compreender elas de uma forma mais coerente porque a dicotomia esquerda-direita às vezes ela pode acabar confundindo mais do que ajudando porque como esquerda e direita são conceitos completamente abstratos eles não estão embasados não estão ligados ou ancorados em nenhum critério objetivo então de modo que por exemplo o que a gente considera esquerda ou o que a gente considera direita no Brasil em determinado momento histórico pode ser algo que estava à esquerda em determinado momento histórico em outro lugar do mundo entende então é uma coisa muito ensaboada e que muitas vezes vai ajudar a confundir e não a esclarecer as diferenças políticas dar um entendimento melhor sobre as ideologias políticas eu acho que essa questão da direita esquerda muitas vezes acaba prejudicando o debate público e dando margem a uma série de manipulações que contribuem inclusive com essa questão da polarização tu se obriga a jogar tudo por um lado ou para outro sendo que os dois lados são totalmente abstratos então é muito fácil tu associar de uma maneira espúria uma série de coisas e jogar para um lado ou para outro e isso parece ser mais ainda importante para os liberais porque por vezes eles parecem se localizar em pontos contrários do espectro o liberal ele é um cara que muitas vezes vai se encontrar de uma forma meio problemática em relação a essa dicotomia esquerda-direita porque ele vai defender pautas que se associa geralmente no debate público à esquerda e também outras que se associa geralmente no debate público à direita então para ele eu acho que é mais ainda importante entender de uma forma mais coerente mais substantiva de onde é que vem essas posições o Sol ele oferece então um mapeamento mais satisfatório dessas origens das ideias políticas buscando os pressupostos as coisas uma série de entendimentos que a gente tem antes de chegar nas ideias políticas e onde é que ele vai achar isso ele vai achar isso no que ele chama de visões sociais visões sociais que são divergentes elas antecedem a divisão política para o Thomas Sowell ele vai falar assim as visões são as bases sobre as quais as teorias se constroem quando visões entram em conflito de forma irreconciliável sociedades inteiras podem se dilacerar conflitos de interesse predominam por períodos curtos porém conflitos de visões dominam a história por que ele fala isso? por trás das diferentes ideologias e teorias políticas ele fala que há essas diferentes visões sociais e esses pressupostos implícitos dessas visões revelam o modo como a gente enxerga a sociedade e o mundo o que são essas visões? elas são compostas por nossas percepções e nossas impressões sobre o mundo elas estão muito mais próximas da dimensão das intuições dos instintos dos palpites do que da lógica da verificação factual e daí ele define a visão como um ato cognitivo pré-analítico que é uma definição que ele traz lá do Schumpeter e é muito interessante aqui um paralelo que a gente pode fazer com a psicologia cognitiva e com a psicologia social recentemente eu li um livro chamado A Mente Moralista do Jonathan Haidt que é um psicólogo social psicólogo moral que estuda essa questão da psicologia moral e ele vai ratificar digamos assim essa essa análise do sol porque ele diz que as intuições todos os estudos assim da psicologia cognitiva da psicologia moral apontam muito claramente que nossas intuições vêm antes e a nossa razão nossa racionalização vem depois quando a gente recebe alguma informação quando a gente vai se posicionar quando a gente vai tomar alguma opinião sobre alguma coisa primeiro a gente tem intuições primeiro a gente reage aquilo ali de uma forma intuitiva inconsciente digamos assim e só depois a gente vai racionalizar então na verdade assim muita gente muitas pessoas acham que a gente é extremamente racional que quando a gente tem alguma questão algum problema que é colocado pra gente a gente analisa aquilo com uma racionalidade assim pura e imparcial e só depois a gente vai concluir com alguma opinião pessoal não, na verdade não é assim que acontece primeiro a gente tem intuições isso é o que a gente chama por exemplo de viés de confirmação são vários viés cognitivos que a gente tem que fazem com que são meio que armadilhas cognitivas não são armadilhas talvez não seja a melhor palavra porque essas coisas são importantes a gente não pode na psicologia cognitiva se entende muito claramente que a gente tem um sistema a gente tem dois tipos de sistema que a gente usa pra entender as coisas o Daniel Kahneman que é que é um inclusive o cara que recebeu o prêmio Nobel também ele tem um livro chamado Rápido e Devagar em que ele ele coloca dois sistemas principais que a gente tem que é o sistema ele chama de sistema 1 e sistema 2 o sistema 1 é o sistema dessas intuições o sistema 2 é o sistema da razão na maior parte do tempo a gente está funcionando nosso cérebro está funcionando a partir do sistema 1 a gente faz as coisas de uma maneira muito mais automática intuitiva e o sistema 2 a gente usa o sistema dessa racionalização a gente usa muito mais em ocasiões muito mais específicas porque ele exige demais a gente a gente precisa prestar atenção a gente precisa parar a gente precisa a gente vai estudar a gente vai estudar matemática estudar uma coisa a gente precisa parar e focar só naquilo ali isso exige muito do nosso cérebro isso exige muito da gente então na maior parte do tempo a gente não funciona assim a gente não funciona assim na maior parte do tempo a gente funciona no sistema 1 que é o sistema mais intuitivo então só para dizer nesse sistema intuitivo entra a questão do hábito eu acho que esse rápido devagar ele é o cara do poder do hábito escreveu do outro jeito mas é muito similar que as nossas primeiras reações são o sistema límbico é o sistema puro instinto e é uma coisa que tem benefício tem benefícios sociais pelo fato que a gente utiliza esses sistemas imagina tu fazer uma análise racional de cada interação social ou interação intelectual que tu tiver para tudo tu não faria nada durante o dia não tem como não tem como então na verdade por isso que eu falei que apesar de eu falar que pode ser uma armadilha digamos assim porque de modo geral não é que não é uma armadilha na verdade é uma coisa ótima do nosso sistema humano que a gente consiga tomar tantas decisões de uma forma não explícita muito mais dependendo dessas processos automáticos que a gente já tem a partir do sistema humano mas então eu trouxe isso exatamente para dizer que assim a psicologia cognitiva e a psicologia social elas parecem ratificar muito o que o Thomas Sow identificou aqui no Conflito de Visões que é de 1987 e lendo o Jonathan Haidt por exemplo ele parece deixar claro isso que primeiro nós temos uma série de visões uma série de visões intuitivas sobre as coisas e essas visões intuitivas elas acabam se transformando em alguns posicionamentos políticos ideológicos enfim de forma que é importante a gente entender de onde vem essas intuições primeiro e não simplesmente discutir sobre racionalmente sobre posições políticas ou não porque se a gente chegou em conclusões por causa de coisas que estão antes a gente tem que discutir as coisas que estão antes para entender porque a gente chegou lá então assim é por isso que o Thomas Sow enfatiza esse papel das visões e é por isso que eu acho que vai ser interessante a gente entender essas visões então assim o Thomas Sow fala que essas visões elas são mapas que nos ajudam a navegar numa realidade infinitamente complexa que é aquilo que a gente falou aqui a gente não tem como compreender ou aprender a realidade totalmente de uma forma extremamente racional e analítica então a gente tem uma série de mecanismos cognitivos que fazem com que a gente tome decisões automatizadas elas preenchem essas visões elas preenchem as lacunas inescapáveis do conhecimento individual daí o Saul fala seria bom poder dizer que poderíamos prescindir completamente de visões e lidar somente com a realidade porém essa pode ser a visão mais utópica de todas a realidade é muito complexa para ser compreendida por qualquer mente então assim visões elas são as bases sobre as quais as teorias são construídas e orientam as nossas tendências e pensamentos para a ação elas precedem descobertas surgidas inicialmente de impressões e não lógica aplicada ele fala que ideias racionalmente articuladas elas tem pouco efeito na tomada de decisão coletiva enquanto que as visões sociais enraizadas elas podem falar mais alto então por trás de cada visão agora a gente vai entrar num ponto essencial para entender o que são essas visões o que tem por trás elas por trás de cada visão só fala que existe uma impressão da natureza humana e aí esse é um conceito que vai ser essencial para a gente entender o que é uma impressão da natureza humana são entendimentos diferentes das capacidades limitações e potencialidades do homem e que levam a compreensões igualmente distintas e divergentes a respeito de questões como justiça moralidade liberdade poder e sociedade e daí ele usa aqui uma frase do Walter Lippmann no cerne de todo código moral a uma imagem da natureza humana um mapa do universo e uma versão da história então o que são esses conflitos de visões eles são diferentes de conflitos de interesses porque nos conflitos de interesses as partes elas têm consciência do que está em jogo e no conflito de visões elas não têm consciência porque as visões elas são entendimentos diferentes conflitantes sobre questões como moral política sociedade e natureza humana então assim as capacidades as potencialidades as limitações do homem elas são vistas de formas muito diferentes por pessoas que têm visões sociais diferentes e a gente pode começar a falar aqui de como certos autores seminais para as filosofias políticas para as ideologias políticas eles entendem de forma diferente a natureza humana por exemplo o selvagem livre e inocente de Rousseau ele é muito diferente do selvagem belicoso implacável de Thomas Hobbes essas são visões extremamente diferentes e conflitantes da natureza humana ou é uma ou outra ou é uma ou outra e a gente vai ver como essas visões de natureza humana elas vão levando a uma série de construções teóricas que levam a conclusões totalmente diferentes sobre política é claro que o Thomas Hobbes faz várias ponderações em relação à questão das visões ele sabe que até certo ponto as visões elas são simplistas e que há muitas visões há tantas visões quanto seres humanos ele chega a dizer ou mais até e que mais de uma visão pode ser compatível com determinado fato e que elas não são sempre puras e coerentes há visões híbridas e incoerentes inclusive a gente pode falar sobre isso depois e que as crianças em visões elas não são estáticas então assim eu não nasci com uma visão que eu voltei para sempre não é assim que acontece só que para a gente entender isso botar isso no esquema é mais fácil que a gente consiga desenvolver dois polos que é o que ele vai fazer aqui que ele vai chamar da visão restrita e da visão irrestrita e é restrita e restrita porque se refere à natureza humana ou seja uma visão é a visão restrita da natureza humana e outra visão é a visão irrestrita da natureza humana e para a gente entender porque que uma é restrita e outra é irrestrita a visão restrita ela é uma visão trágica da natureza humana porque que ela é restrita porque ela vê o ser humano como um ser extremamente limitado e imperfeito ou seja aquilo que a gente fala das potencialidades do ser humano nessa visão elas são vistas de uma maneira bastante restrita bastante assim essa visão ela não acredita que é possível modificar grandiosamente o ser humano ele é o que é ele é o que é a gente tem esse homem como é que ele é ele é egoísta ele é limitado ele é falho moralmente ele tem problemas ele tem tantos vícios quanto virtudes a gente não tem como mudar isso a gente não tem como criar um novo ser humano mudar alterar a natureza desse homem ao longo do tempo para criar uma sociedade diferente então assim tentar mudar isso pode ser inclusive contraproducente porque se ela é relativamente estática essa natureza não tem como tu mudar não tem como mudar mas tu tem como criar na visão restrita tu tem como enxergar que tu pode criar uma cadeia de incentivos que vão incentivar as pessoas a terem os melhores comportamentos é exatamente a isso que leva essa visão essa visão leva os teóricos sociais como o Adam Smith por exemplo a justamente a pensar isso que tu falou Fux ou seja o desafio ele é produzir benefícios sociais dentro dessas limitações a partir de arranjos que busquem limitar esses impulsos negativos do homem para o mal e estabelecer incentivos para boa conduta então nessa visão esses arranjos sociais uma série de processos sistêmicos eles são vistos como as melhores armas que a gente tem para estabelecer melhor uma ordem social melhor e possibilitar a liberdade por exemplo por exemplo o Thomas Malthus ele fala que a miséria humana ela se deve às leis inerentes à natureza do homem então mais uma vez a gente vê num teórico claramente uma visão restrita da natureza humana tem uma frase do Alexander Hamilton também que ajuda a gente a entender ele fala assim é próprio de todas as instituições humanas mesmo aquelas mais perfeitas ter defeitos assim como qualidades tanto propensões ruins quanto boas isto decorre da imperfeição do instituidor o homem então assim é muito claro a visão de natureza humana de pensadores como Hamilton como Adam Smith como Thomas Hobbes e vários outros que o Sol vai usar e vai citar para demonstrar como que esses pensadores tem essa visão e chegam em certas conclusões a partir dessa visão então ele vai citar o Edmund Burke o Oliver Wendell Holmes Jr o Friedrich Hayek Milton Friedman Peter Bauer Richard Posner William Blackstone John Locke uma série é muito rico em termos de teóricos como ele consegue pegar todos esses caras e ir lá no trabalho deles sabe vasculhar todo o trabalho deles e ver cara essas visões aqui são muito parecidas desses caras e eles chegaram em conclusões muito por causa dessas visões e esses caras que tu citou tudo dentro da visão restrita 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 e os outros os irrestritos chegaremos lá chegaremos lá então assim para esses caras como Adam Smith esses instrumentos artificiais como sistemas de incentivos morais eles são ferramentas que a gente tem para lidar com o desafio de produzir benefícios sociais a partir dessa natureza humana falha em suma tu não pode consertar o homem pode apenas compensar essas limitações inerentes dele através de contrapartidas possibilitadas por estratégias sistemas sociais imperfeitos e uma série de processos sistêmicos então vamos ver o que é a outra visão a visão diametralmente oposta que é a visão irrestrita da natureza humana que também a gente pode chamar de visão utópica da natureza humana o psicólogo Steven Pinker ele chama essas duas visões de uma maneira um pouquinho diferente que ele chama de visão trágica e visão utópica que eu acho inclusive que ajudam muito a entender essas duas visões enquanto que a visão restrita é uma visão trágica do ser humano como um ser imperfeito a visão irrestrita é uma visão utópica do ser humano como um ser muito perfectível e aí vamos entrar então na visão irrestrita na visão irrestrita da natureza humana o homem ele é perfectível e daí o Marquês de Condorcet é um cara que falava isso que o Tomasson traz para embasar então essa visão ela acredita que o potencial do homem ele é muito diferente do real do atual que a gente vê no homem o homem que a gente vê hoje ele é o homem que a gente está vendo hoje porém existe uma potencialidade no homem que faça com que a gente acredite que no futuro a gente pode mudar essa natureza e o homem ser muito melhor do que ele é hoje então assim se tu parte desses princípios os conjuntos de incentivos para lidar com o homem atual eles são vistos como empecilhos para o seu aprimoramento porque se tu está se tu cria uma série de incentivos uma série de arranjos que eles são feitos para lidar com o homem imperfeito então tu está limitando o homem aquilo que ele é hoje tu vai impedir ele de chegar no seu potencial de se tornar melhor as instituições que os restritos criaram para segurar esse homem são realmente ruim do negócio tem que tirar as instituições exatamente então assim esses arranjos eles que são o problema então cara aí eu acho que já dá para ver claramente como que uma visão da natureza humana leva a uma série de conclusões totalmente diferentes divergentes a respeito das instituições políticas das instituições sociais e de o que elas deveriam ser como elas deveriam ser e enfim essa visão de que os conjuntos de incentivos para lidar com os homens com o homem atual são empecilhos vem do William Godwin que é outro teórico que da visão irrestrita que o Thomas Sowell vai trazer então assim nessa visão essa visão acredita que com as intenções e as disposições corretas é possível a gente solucionar os problemas então essa parte é importante não é só contrapartidas a gente não vai só conseguir criar contrapartidas para os problemas a gente consegue solucionar os problemas existe uma crença de que a gente consegue solucionar ou seja que a gente não vai precisar lidar para sempre com certos problemas humanos então assim para o Marquês de Condorcet a perfectibilidade do homem ela é de fato irrestrita ele diz isso Rousseau acreditava que o homem nascia livre mas ele encontrava-se por toda a parte acorrentado pelas perversas instituições sociais vigentes então claramente ainda percebe a influência dessa visão e o Rousseau é um cara que é seminal para uma série de pensamentos de teorias de esquerda que é essencial para a gente entender como que hoje ainda se entende as instituições sociais tu caiu numa armadilha que o sol tenta não cair que é botar o irrestrito para a esquerda e o restrito para a direita tu acabou de falar que irrestrito esquerda mas assim é difícil tu ler isso essa teoria e tu não fazer essa correlação eu li é óbvio para mim que tinha essa correlação que o irrestrito é esquerda e o irrestrito é direita sim sim é que assim não tem como a gente abrir mão da linguagem política que a gente usa hoje quando eu trago aqui toma solo trago conflito de visões ou trago outras teorias que explicam a divisão política de uma maneira muito mais substantiva eu não estou dizendo cara agora a gente vai falar só divisão restrita e restrita e esquece esquerda e direita não tem como até porque imagina uma pessoa normal falando de ah não mas tua visão é irrestrita não faz sentido entende agora para nós que buscamos estudar isso para as pessoas que querem se esclarecer um pouco mais aí eu acho que é interessante elas se familiarizarem com teorias que explicam de uma maneira mais substantiva o que a gente costuma entender como esquerda e direita e exatamente para a gente não usar esquerda e direita de uma maneira enganosa e que caia nessas armadilhas da polarização política por exemplo entende então assim se a gente consegue ter um entendimento melhor da divisão política através desses autores a gente está mais imune a quando a mídia ou qualquer pessoa aí vai pegar e vai usar esquerda e direita para transmitir uma informação errada para confundir o debate público confundir as discussões políticas e não para realmente avançar elas então assim é claro que não tem como a gente falar de política e falar de divisão política sem usar o que as pessoas geralmente usam entendem hoje que é essa linguagem de esquerda e direita deixa eu fazer o advogado do diabo aí sobre a visão irrestrita o Fux é sempre o cara que faz esse papel né ele é o Keanu Reeves ele é o Keanu Reeves não a minha dúvida é porque é inegável que existiram e existem diversas instituições humanas que jogam contra os incentivos corretos que na verdade foram colocadas lá como maneira de uma determinada elite determinado grupo se manter no poder se manter beneficiado por aquela estrutura eu vou dar um exemplo Banco Central tá pra quem não sabe eu odeio Banco Central se eu falo mal todo santo cruzado mas eu dou esse exemplo é só pra dizer um pequeno grupo de economistas se beneficia um pequeno não a classe de economistas se beneficia da existência desse órgão horroroso que empobrece o mundo inteiro eles se beneficiam porque eles ganham os empregos eles ganham as grants eles ganham a titularidade eles têm muitos benefícios associados a essa instituição e essa instituição é vista como positiva por boa parte da classe de economistas e da classe de políticos enfim enquanto eles nos empobrecem todos então tipo tu ter uma visão ah é institucional é importante isso ah mas tipo a visão é restrita de isso tem instituições que são ruins qual é o problema disso? assim a visão restrita ela não diz que todas as instituições elas existem porque ela não é como é que ela não é tautológica né acho que é assim que chama quando vai dizer assim ah não porque se existe é porque é bom é porque tem uma razão é porque né não é essa questão a questão é entender que processos sistêmicos né eles conseguem criar benefícios muitas vezes que tu não consegue criar sem eles ou de uma maneira racional e objetiva e enfim consciente agora isso não significa isso é uma carta branca pra dizer que toda instituição vigente ela deve ser mantida ela ela cumpre um papel necessariamente positivo e inclusive o Sol fala por exemplo que uma série de pensadores que tem essa visão né como Adam Smith como Edmund Burke eles não foram pensadores que só justificaram as instituições pelo contrário pelo contrário o Edmund Burke e o Adam Smith eles tinham um viés extremamente reformista pra várias questões né contrários à escravidão na sua época que era extremamente difícil alguém ser contrário e justificar isso teoricamente inclusive né de por que que isso tá errado né a partir de princípios realmente então assim o Edmund Burke também ele era extremamente crítico de uma série de questões como colonização enfim inclusive ele era um Whig né pra quem não sabe o Edmund Burke era um Whig ele não era um Tory o Whig tá mais identificado com os liberais né e os Tories com os conservadores apesar de o Edmund Burke ele ser considerado meio que um pai fundador do conservadorismo ele era um Whig na época dele né sobre isso assim a visão restrita não é uma carta branca pra isso tudo e também não é que quando a gente tá falando de visão irrestrita e irrestrita é óbvio que a gente aqui muitos de nós aqui vão se identificar mais com a visão restrita não significa que tu tem essa essa dicotomia artificial né que o Sol fez não significa que tu vai se colocar diretamente totalmente na visão restrita né porque é evidente que chegando num extremo da visão restrita talvez tu tenda algum imobilismo é o principal eu acho não é nem pelas instituições pelo menos quando eu li sobre restrito e irrestrito é mais pela natureza do homem né se o homem pode ser melhorado ou não daí tem as instituições que o homem restrito utiliza pra circundar esse homem mas não é as instituições e se o objeto inclusive os irrestritos que pra mim a tese deles não faz sentido eles botam instituições dentro deles que são os iluminados né são os ungidos são aqueles que vão determinar que o que eles estão fazendo tem lógica o restrito pra mim faz muito mais lógica porque tu de fato diz não o homem é falho e eu não vou determinar pra que lado o homem tá indo porque eu sou um homem eu sou um homem eu que estou escrevendo isso sou um ser humano o homem é falho e ele vai andar conforme ele vai andar conforme ele é não faz sentido mesmo assim porque ele fala que as instituições que cercam o homem são ruins mas pra ideia dele ele cria novas instituições principalmente em torno dos ungidos que justamente são os caras que escreveram as teorias dos irrestritos sim é a gente vai a gente vai entender um pouco melhor isso a partir da evolução de como eles entendem cada visão entende certos processos sociais como elas devem funcionar então assim a gente chega numa questão de que certas instituições elas são vistas por um lado ou por outro servindo a certos propósitos diferentes daí como tu falou por exemplo na visão irrestrita tu vai acreditar que certas instituições elas devem existir elas devem ser projetadas para levar a perfectibilidade do homem o que é muito diferente tu dizer que certas instituições são necessárias para organizar e coordenar uma série de processos sociais que não tem uma finalidade específica que não tem uma finalidade da perfeição do homem então seguindo aqui só vou dar uma finalizada em relação à visão irrestrita e daí a gente começa a entrar na aplicação dessas visões em relação a certos processos que daí acho que a gente vai começar a entender melhor como que chega a certas conclusões a partir dessa visão irrestrita se acredita que então os tomadores tomados de intenções e disposições certas os melhores eles devem governar porque se existe uma diferença de potencial no ser humano a gente pode chegar à conclusão de que alguns já estão mais à frente do que outros alguns conseguem usar certas ferramentas como a racionalidade articulada para chegarem em conclusões melhores chegar em soluções melhores esses devem ser os que devem governar entende então para te ver como só uma essa diferença na visão do ser humano ela cria uma série ela chega a uma série de conclusões muito diferentes porque se a gente tem o potencial o ser humano tem o potencial de ser melhor por que que todos revolveriam ao mesmo tempo não né alguns podem estar chegando lá antes dos outros e aí esses que já chegaram lá eles são melhores que os outros eles são os iluminados inclusive esses autores eles falam muitas vezes os iluminados da sociedade eles falam com essa linguagem não é a gente que está ironizando aqui eles se referiam muitas vezes a eles mesmos dessa maneira o iluminismo utiliza muito essa palavra o iluminismo racionalista de vertente francesa acreditava muito nessa racionalidade do ser humano e nessa diferenciação entre os que já estão mais à frente e os que não chegaram lá ainda embora a carta de direitos diz que todos são iguais mas alguns são mais iguais que os outros sim exatamente então assim a partir disso os melhores eles devem governar e gerar intencionalmente essas soluções e esses resultados almejados através do planejamento social deliberado e racional porque tu acredita tanto na potencialidade do homem na racionalidade articulada do homem tu acredita que é possível tu planejar isso tu criar um tipo de engenharia social que vá realmente aplicar isso na sociedade eu tô pensando aqui mas poderia talvez uma visão mais luminista pra ciência por exemplo acreditar que a ciência é o que vai permitir identificar o que é certo o que é errado e defender uma visão irrestrita de que deve-se perseguir a verdade através da verdade científica e todo o resto enquanto não for comprovado não sei tipo isso não seria uma visão irrestrita sim eu acho que o que tu tá descrevendo aí é muito semelhante a uma visão extremamente racionalista e cientificista até que que levou uma série de doutrinas políticas como positivismo por exemplo inclusive o marxismo ele tem muito dessa questão de achar que ele era científico quem estuda marxismo sabe que Marx achava que existia o socialismo utópico antes dele e ele criou o socialismo científico e o socialismo científico teria descoberto as leis da história as leis históricas que fazem a história avançar e que se tu descobrir essas leis tu pode basicamente prever história prever os acontecimentos históricos que vão acontecer por isso que ele falava que a revolução proletária não tinha como tu evitar era inevitável então assim existia uma série de consequências de teorias racionalistas a partir dessa ideia que coloca a razão e a ciência de uma maneira extremamente irrestrita uma visão extremamente irrestrita em relação ao potencial da razão e da ciência por exemplo as próprias teorias políticas que a gente viu no século 20 que deram origem a regimes abomináveis que nem o nazismo elas eram embasadas em uma pseudociência elas achavam que eram científicas a própria eugenia que foi muito extremamente popular inclusive o Sol tem um livro sobre isso que é Intellectuals and Race Intelectuais e a Raça em que ele explica ali como era disseminada essa ideia da eugenia a partir de uma pseudociência da raça que se criou a partir da ideia da como é que ele chama do determinismo genético então tu acreditava que as raças elas tinham uma diferença genética muito grande e que isso não tinha como ser superado e que enfim algumas raças eram superiores a outras e uma série de questões desse tipo e isso tinha um abrigo uma vestimenta científica por volta disso só que obviamente se descobriu que isso era uma pseudociência e não era uma ciência real agora a questão é vamos botar em jogo a polarização que existe tu acha que a polarização que existe no debate público enfim nas ações cada vez ficando mais extremadas tu acha que isso é fruto especificamente do conflito dessas duas visões eu acho que essas visões estão envolvidas com certeza mas eu acho que o problema da polarização e de aumento de polarização ele se dá muito exatamente por a gente não entender a divisão política de uma maneira mais substantiva e sim por a gente usar essa linguagem ensaboada de direita e esquerda por exemplo a questão da polarização eu acho que ela é potencializada pela falta do nosso entendimento a respeito das nossas próprias posições apesar de a divisão se dar por uma série de visões diferentes entende então é por isso que eu acho importante a gente entender as nossas visões para a gente não cair vítima da polarização que é gerada muito mais por esse não entendimento por esse uso de uma série de artifícios da retórica política que muitas vezes confundem mais do que ajudam muitas vezes para beneficiar atores políticos específicos então assim a forma como por exemplo o bolsonarismo e o petismo acabam muitas vezes guiando o debate público justamente para eles continuarem em evidência uma forma muito clara que a gente vê de como é possível confundir mais o debate político a partir desse não entendimento das questões subjacentes das nossas visões políticas enfim vamos aproveitar então esse gancho e fazer a pergunta de patrão pergunta do Hermes Stanislaw então por que que as pessoas tem receio medo dificuldade de conhecer novas maneiras de ver o mundo e porque elas tem tanto medo então de complementar o seu conhecimento tipo levando em consideração as pessoas justamente elas já estão em posições já definidas elas já tem uma certa visão de mundo por que é tão difícil tu enxergar o outro lado usando esses conceitos do Saul eu acho que porque é muito custoso né aí a gente volta aquela questão questão do sistema um e sistema dois por exemplo de como a gente a gente acaba aprendendo muitas coisas da realidade de uma maneira intuitiva acaba criando uma série de visões de uma maneira muito menos consciente do que a gente imagina né e exatamente porque é custoso a gente racionalizar tudo e considerar todos os pontos considerar todos os lados todas as opiniões diferentes isso é muito custoso principalmente porque a partir de uma série de pressupostos a gente chega a conclusões a uma série de conclusões muito maiores uma gama de conclusões muito maiores então um ou outro pressuposto como a gente está vendo da natureza humana consegue nos levar a uma série de conclusões sobre vários outros assuntos então assim como é que eu vou pensar individualmente sobre cada um deles a partir de visões muito diferentes ou de pressupostos muito diferentes é muito existe demais assim da gente então eu acho que essa é uma das razões porque é muito difícil a gente considerar visões diferentes a gente ser aberto a visões diferentes porque é custoso né nos textos que estarão nas show notes tem um deles que cita bastante o Hyde Jonathan Hyde que ele cita antes das visões que existe a explicação do show sobre as visões mas antes das visões existe por que ter visões e ele bota tem uma frasezinha ali que a tradução livre aqui que é a tendência humana em formar grupos de ideias semelhantes que os seres humanos vão sempre formar grupos pouco importa pra que basicamente isso assim na minha interpretação que eu tive do texto são seres sociais né é exato pra formar grupos que eu sou o que o outro não é então eu sou contra sempre aquele outro de ideias semelhantes ele fala ideias mas não só ideias provavelmente existem outras coisas que unem os grupos e daí essa sensação do ser humano de sentir parte de um todo é algo que encanta o ser humano e pelo jeito isso é natural da gente isso não é algo que é contra nós ele trata isso no A Mente Moralista justamente a partir de uma série de pesquisas de psicologia moral eu não vou lembrar agora exatamente o termo que ele usa ele usa um termo bem específico pra dizer que o ser humano ele é inclusive um dos termos que ele usa eu lembrei agora que é grupoísta a gente gosta de pertencer a certos grupos e não é um todo não é universal a gente não tem essa tendência universal não é natural pra gente o natural pra gente é um grupo se organizar em grupos a gente é grupoísta ele fala e a psicologia os estudos em psicologia eles ratificam essa ideia então mais uma questão que torna custoso a gente querer ter uma visão diferente do nosso grupo a gente acaba muitas vezes por osmose por comportamento de manada ali aderindo a certas visões porque é a visão do grupo a gente tem uma necessidade de pertencimento exato e existe um sentimento humano que te torna algo maior do que tu mesmo tu conseguir fazer parte de algo maior tu rompe o limite do teu próprio corpo porque tu só é tu tu não é mais nada além de ti e no momento que tu pertence a um grupo tô fazendo algo gigantesco tô fazendo algo grande isso faz muita lógica é difícil um ser humano escutar uma tese dessa e fazer isso não tem lógica isso não pertence a ti mesmo todo ser humano sabe que sentimento é esse é difícil de descrever mas ao momento que alguém te expõe tu sabe que sentimento é esse porque eu pelo menos sinto eu sei o que é isso tipo quando alguém tá na arquibancada do teu time é o que eu ia falar exato era uma sensação absurdamente boa aquilo xingar o outro azul que tá do outro lado vira parte de um corpo que não é só teu tu é parte de um corpo que funciona quase de uma maneira autônoma tu não sabe porque tu tá fazendo isso não tem lógica nenhuma é verdade cara é muito difícil as pessoas tomarem conhecimento disso as pessoas não entendem que elas não são 100% racionais bem pelo contrário elas são pouco racionais na maior parte dessa questão do time de futebol enfim do estádio ele é realmente eu nunca vou esquecer na época que eu era colorado a sensação de ganhar uma libertadores com um estádio cheio pressão e tipo que sentimento de regogismo isso é tribo é o chamado da tribo é todo mundo tendo a mesma experiência de catarse coletivo é realmente inigualável a tua voz é mais forte que a tua voz porque tu tá cantando junto com todos a mesma música ao mesmo momento e tu tá fazendo o time jogar aquilo é um negócio e não é assim tu sai do futebol tu passa pras pessoas de esquerda que são que são contra esses movimentos que se dizem ser contra esses movimentos de grupo porque eles são uma humanidade que a humanidade somos todos juntos cantando de mãos dadas e tudo mais mas eles vão nesses atos de protesto eles sentem esse mesmo sentimento nesses atos de protesto porque eles estão xingando alguém eles estão mandando os ricos morrerem eles estão fazendo essas coisas deles que é a mesma coisa que o cara que tá no estádio faz e eles odeiam talvez o que a rede social fez é trouxe a arquibancada pra todo mundo agora tu te une globalmente uma bela analogia uma bela analogia a rede social trouxe a arquibancada pra todo mundo eu acho que seria interessante a gente a gente passar pras implicações dessas visões só pra talvez finalizar também em certos processos porque daí a gente volta aquela questão por que a gente entende liberdade justiça poder de formas tão diferentes então assim retomando aqui a questão da diferença das visões enquanto que a visão restrita ela foca muito em contrapartidas em incentivos em processos sistêmicos ela fala que males sociais e miséria humana elas são consequências da condição humana que só é possível amenizar esses males através de estratagemas então assim a visão irrestrita ou utópica ela foca mais em intenções e disposições em resultados em soluções porque se o potencial do homem ele é irrestrito esses males eles são produtos das instituições perversas vigentes de más intenções e da cegueira diante das soluções disponíveis então assim as implicações dessas visões para os entendimentos de conhecimento e razão daí a gente entra por exemplo a diferença de entendimento em relação ao conhecimento se tu tem uma visão ou outra na visão restrita o conhecimento ele é entendido muito mais como experiência ela é entendido mais como uma racionalidade sistêmica e não uma racionalidade articulada então assim o conhecimento ele está no processo ele está na experiência acumulada e aí obviamente a relação é óbvia com por exemplo a teoria da ordem espontânea do Friedrich Hayek o que importa é o o uso do conhecimento na sociedade do Friedrich Hayek que influenciou grandemente o Thomas Sow no estudo econômico dele não só no econômico obviamente mas enfim então assim o que importa são os processos sistêmicos evoluídos o conhecimento disperso a experiência social de muitos incorporada ao comportamento aos sentimentos aos costumes em vez da razão articulada de poucos já na visão irrestrita a razão é vista como superior à experiência a razão articulada de poucos ela é vista como uma sabedoria a sabedoria ela é vista mais como individual mais como explícita e não implícita a certos processos então assim as capacidades individuais de alguns os iluminados que a gente falou elas estão muito além das dos demais então a sabedoria das épocas ela é a ilusão dos ignorantes isso Godwin dizia para os processos sociais para a questão por exemplo da ordem social isso implica em visões bastante diferentes a ordem social ela é espontânea ela é sistêmica ela é evoluída para quem tem a visão trágica enquanto que a ordem para quem tem a visão irrestrita ou utópica ela é vista de uma maneira mais concebida é possível conceber a ordem intencionalmente o planejamento social deliberado racional ele é possível ele é desejável então por isso que se fala em especialistas em engenharia social há uma terceirização da tomada de decisão para esses seres iluminados enquanto que na visão restrita as regras sociais os sistemas de valores as instituições elas são vistas como processos que diminuem os custos desses processos sociais e daí entrando em coisas mais específicas como é que cada visão vê a lei por exemplo a lei ela é vista como uma experiência incorporada de todos os homens na visão restrita isso é Oliver Wendell Holmes que falava enquanto que na visão irrestrita ou utópica a lei ela é vista como feita criada artificialmente positiva positiva sim ela é feita para melhorar os precedentes eles são vistos como sacrifícios absurdos de objetivos do presente na visão irrestrita vê como é totalmente diferente isso quem dizia é John Stuart Mill que é inclusive bem curioso o fato de que Mill é bastante associado ao liberalismo mas ele tinha visões bastante estranhas em relação a algumas coisas não é à toa que ele é a base do liberalismo para a esquerda também liberal liberalismo exato Mises bate nele como entendido o Sol bate bastante nele o Sol tem um livro On Classical Economics sobre história do pensamento econômico tem um capítulo inteiro sobre Mill que é uma destruição quem se interessa recomendo então assim na visão irrestrita os precedentes são vistos como esses sacrifícios e se acredita muito mais na questão do ativismo jurídico do juiz legislador enquanto que na visão restrita na visão trágica do ser humano ele vê a lei como um desenvolvimento sistêmico espontâneo uma articulação de uma prática previamente existente que é o que falava Hayek então vê como é diferente a visão que os dois tem então assim passando em relação à justiça a justiça ela existe como uma necessidade de preservar a sociedade na visão restrita enquanto que na visão irrestrita ela é vista como um valor supremo a punição na visão irrestrita ela é vista como hostil à melhora da mente a justiça deve produzir resultados o resultado deve ser justo ou seja é muito diferente da visão restrita em que a justiça deve estar no processo a característica o Brasil em dezembro de 2020 isso tem e tu acha Lucas tu acha que os nossos ministros da STF tem qual das visões cara claramente nos últimos dias pelo menos claramente a gente viu que é uma visão extremamente irrestrita tem irrestrita ao quadrado em algum momento da tese é um total uma total desconsideração da constituição dos precedentes enfim realmente é um ativismo jurídico não tem como tu interpretar de outra maneira que não um ativismo jurídico eles são os ungidos eles são claramente os ungidos o cara se disse editor da constituição editor da sociedade o cara edita a sociedade bizarro bizarro a visão contrária é a visão restrita que vê a constituição como ela está escrita não tem que modificar a interpretação da constituição mas deixa eu fazer o advogado diabo é a visão restrita que diz que a instituição justiça estatal é uma coisa que tipo a gente já vem fazendo isso há tanto tempo vamos acabar com isso não calma não é bem assim tipo justamente é a visão restrita que vai dizer não não põe o fogo no STF sem eles tirem eles do prédio não demulam essa instituição horrível que não é só no Brasil que é horrível é no mundo inteiro os juízes se tornam ativistas porque o poder que é dado para eles incentiva eles a fazerem isso então onde é que entra na visão restrita dizendo assim esse tipo de instituição a gente pode colocar fora esse tipo de instituição a gente tem que ficar acho que a questão é a seguinte qual é a alternativa a visão restrita vê a justiça como subordinada à manutenção da ordem então assim se ela não está servindo para a manutenção da ordem claramente ela não está servindo ao seu propósito ela não está servindo para preservar a sociedade ela não está servindo ao seu propósito agora é possível simplesmente abrir mão da justiça ou criar um sistema totalmente novo e nunca testado de justiça aí provavelmente você cairia mais para a visão irrestrita que tende a ser mais otimista em relação a instituições nunca testadas ou racionalmente articuladas que seria mais um caso o caso de uma visão assim ah não essa justiça que a gente tem é uma justiça muito estatal a gente tem que criar uma justiça privada totalmente diferente bom tudo bem mas claramente eu acho que cai mais no espectro da visão irrestrita no sentido de ser racionalista de poder criar uma instituição do zero totalmente diferente e desapegada do que a gente conhece eu discordo eu também tenho certeza que vocês discordam vai lá você fala do primeiro primeiro vocês todos podem ficar com o STF não tem problema nenhum pra mim vocês querem morar com o STF morem na casa do Alexandre de Moraes eu tô pouco me lixando a questão é que vocês que tem essa visão restrita dizem que eu não posso sair daqui e fundar o meu próprio país esse é o problema entendeu eu quero testar isso pra mim no final das contas que eu fico pensando quando eu lia sobre a visão restrita e restrita eu fiquei pensando será que o libertário ali que nem eu será que eu não sou a terceira parte que eu tipo cara eu não quero tudo bem depois tu me responde eu não quero participar desse joguinho onde vocês escolhem quem é que vocês podem coagir quem é que vocês não podem o que deve ser aplicado pela coação o que não deve ser aplicado então tipo eu quero sair do jogo e dizer assim tudo que é voluntário eu aceito participar na discussão e tal e eu não acho que eu tenho direito de impor nada sobre os outros eu não consigo entender isso dentro dessa dinâmica dualística de restrito e restrito na minha visão de restrito e restrito eu acho que o libertário é restrito ao quadrado eu gostaria de participar de um processo de justiça já testado o processo de justiça não é inventar a roda o processo de justiça todo mundo sabe como é que funciona só que privado só isso segue o baile segue o início da tua resposta foi muito boa segue o baile quem quiser siga a justiça eu só quero paralelamente construindo uma nova não vou atrapalhar vocês sigam a vida de vocês eu só quero seguir com uma nova paralelamente e isso eu acho que é muito restrito porque o restrito diz que essa instituição que está aí hoje conforme o que ela se propõe ela já não ela já não entrega mais então eu quero propor uma nova é reformista nada mais que uma reforma do que eu estou vendo com bastante calma e fazendo uma nova paralela mas o problema é que os irrestritos são tão fortes que eles não deixam nem eu propor uma nova isso é que é o problema não há possibilidade de uma reforma eu não quero revolucionar tudo eu só quero fazer uma reforma só isso é, acho que aí eu teria que ver qual é o teu conceito de reforma porque reforma bota fogo não por mim siga não tenho por mim siga eu não tenho nada contra pode seguir eu só não quero participar só isso um dos pontos que a teoria do sol levanta que talvez sejam mais interessantes dentro do espectro da direita que a gente chama seria a discussão em relação aos libertários inclusive ele escreve algumas coisas poucas linhas poucos parágrafos ele dedica a essa questão porque os libertários são um grupo difícil de encaixar nessa dicotomia porque de forma geral eles têm uma posição bem racionalista em relação a uma série de coisas então eles não se encaixam perfeitamente nem de um lado nem de outro mas um adendo que eu faria ou uma observação interessante William Godwin que é o cara que o sol coloca o cara que personifica a visão irrestrita a visão utópica o William Godwin ele é um anarquista ele não é um socialista então assim nesse esquema do sol eu acho que o anarquismo seria maior de todas as utopias porque é claro que depende de como tu entende o anarquismo mas na concepção mais clássica do anarquismo vai ser do anarcomunismo ou do anarcapitalismo porque o clássico é anarcomunismo eu diria sim então assim nessa concepção mais clássica do anarquismo existe uma ideia ali de que é possível a gente prescindir de uma série de processos então assim ela é bem mais utópica nesse sentido é mais uma discussão que eu acho que a teoria do sol torna bastante interessante essa discussão é eu não sei eu não conheço esse autor que ele cita e que tu acabou de falar mas vários anarquistas desses bastante clássicos os caras vão contra regras básicas de escassez então é muito provável que os caras são utópicos mesmo eu vou concordar com o sol provavelmente mas eu não sei sobre esse autor mas anarquistas em geral esses caras clássicos são tudo louco eles revogam a escassez sim o entendimento o entendimento mais comum acho de senso comum de anarquismo é essa ideia de que a gente pode prescindir de uma série de instituições que são responsáveis pela manutenção da ordem tem muito a ver também com um certo niilismo uma certa ideia de que a gente pode prescindir de uma série de sistemas inclusive anarquista adora falar contra o sistema então nesse sentido acho que é bem interessante analisar a posição anarquista a partir dessa teoria do sol é que voltando para o anarcocapitalismo o anarquismo não é a ausência de regras ele é a ausência de coerção sobre pessoas pacíficas o que é a ausência de normas sociais de regras é anomismo então essa distinção porque obviamente eu acredito em regras privadas eu acredito sim que se um bandido vier me atacar eu tenho direito de reagir eu tenho direito de excluir ele da minha vida então enfim esse tipo de coisa não está fora para aqueles que não conhecem o anarcocapitalismo que estão nos ouvindo é a palavra é a verdade é interessante essas ponderações porque geralmente quem ataca o anarcocapitalismo utiliza metáforas do imaginário tipo The Walking Dead The Walking Dead vai virar aquilo não The Walking Dead é uma anomia pura todas as instituições acabaram não existe mais relações familiares não existe mais relações de instituições básicas que são pré-estado então assim instituições sempre vão existir e eu espero que elas sempre existam eu só quero escolher as instituições em que eu esteja atrelado é somente isso é somente isso eu não quero fim de instituições nenhuma eu me considero anarquista mas eu não me considero alguém que é o fim das instituições eu só quero escolher as instituições em que eu estou vinculado somente isso esse ponto que tu levantou aí Fux eu acho interessante tu falou da coerção a ausência de coerção e daí eu acho que a pergunta que eu acho que é importante que eu faria para todos os colegas tanto libertários quanto liberais clássicos quanto enfim conservadores é quanto que nível é possível de a gente diminuir a coerção é possível tu diminuir a zero a coerção eu acredito que não acredito que essa seria a visão mais utópica que existe acredito que os humanos eles estão relacionados aí na sociedade são seres sociais e é necessário que a gente se entenda vai existir sempre vai existir algum nível de coerção e sempre vai existir algum nível de autoridades ou uma série de autoridades não necessariamente estatais eu acho que isso é importante acho que isso é uma coisa que os conservadores os falos dos conservadores trazem de uma maneira muito interessante como existe uma série de autoridades hierarquias que não tem nada a ver com o Estado que ajudam o tecido social a manter uma certa ordem uma certa estabilidade e que é totalmente ignorado por teóricos socialistas e comunistas e totalitários que querem impor toda autoridade atribuir toda autoridade tudo que se entende como autoridade pro partido pro governo pro Estado e ele decide de tudo então assim existe uma centralização total de tudo que é tipo de autoridade sobre coerção é só pensar assim nós privadamente aqui eu acredito que vocês também nós temos relações voluntárias e pacíficas com todo mundo vocês não devem se relacionar com pessoas que estão constantemente tentando coagir vocês a fazer o que vocês não querem com exceção daquelas relações com o Estado onde o Estado está determinando e te coagindo a fazer do jeito que ele quer que ele que essa instituição as pessoas que representam isso não querem então tipo eu não vejo nenhuma dificuldade de ter uma vida pacífica e voluntária porque é assim que a gente vive a gente só não vive assim naquilo que se concerna ao Estado eu não vejo muita dificuldade exato ninguém mais a não ser o Estado todo o resto da sociedade não age com coerção não tenta corrigir as pessoas não vai deixar de existir é isso o ponto eu acho que é esse não é uma utopia de que a coerção vai deixar de existir como é a utopia socialista onde a coerção vai estar toda na mão do Estado também que é uma utopia o ponto é eu não institucionalizo a coerção e deixo que cada um possa responder a coerções que foram feitas contra ele basicamente é isso porque eu posso ter a minha própria defesa contra coerções que hoje tem que ocorrem contra mim não eu não posso ter então eu preciso ser livre a ponto de responder a coerções que naturalmente vão existir vai existir ladrões vai existir qualquer tipo de gente ruim vai existir mas eu posso ter que me defender e a resposta a isso não é concentrando toda a coerção na mão do Estado é eu tendo a minha possibilidade de defesa eu vejo assim a coerção existe o ruim existe a gente tem que ter a possibilidade de defesa individual se pensar em hierarquia certamente é uma hierarquia natural uma deferência natural a uma enfim a uma liderança a uma pessoa da família isso é coerção tipo talvez quando a gente está falando do pai para uma criança mas de forma geral não você está tendo uma relação voluntária onde você submete voluntariamente a estar sim abaixo daquela pessoa para fazer determinada coisa para ter aquela relação social isso perfeitamente voluntário que papo top esse tipo de conversa é muito boa mas o episódio não pode ter cinco horas vamos lá Lucas tem mais algum ponto que tu queira ressaltar se não eu acho que eu só queria seguir aqui só fazendo essa implicação das visões para alguns outros conceitos mas eu faço rapidamente aqui a gente estava falando de justiça então na visão restrita a justiça ela é vista como uma característica do processo o processo deve ser justo na visão irrestrita o que deve ser justo é o resultado não o processo então os meios que tu vai usar para chegar à justiça são muito diferentes a questão do crime é bem interessante também na visão restrita o crime ela é vista como natural das paixões do homem e o crime pode ser só desencorajado ou mitigado através de sistemas que estabeleçam penalidades recompensas estratagemas e práticas sociais que introjetem valores morais e autodisciplina enquanto que na visão irrestrita o crime ele é visto como um arranjo equivocado das instituições então ele corre de mazelas sociais como a pobreza a desigualdade Ramsey Clark falava isso ou então mazelas psicológicas como o Godwin achava então assim é engraçado essa coisa que a gente tem de ver o criminoso como uma vítima vocês sabem de onde surgiu? surgiu do Godwin o Godwin ele fala que o criminoso é uma pobre vítima das circunstâncias o castigo é uma ferramenta primitiva e a solução é a reabilitação então para ver como é engraçado como que isso se traduz em uma visão sobre o crime essa visão da natureza humana do Godwin como essa visão irrestrita e o tópico da natureza humana do Godwin leva ele a acreditar e criar essa ideia que a gente vê de uma certa forma tendo se espalhado na sociedade de que o criminoso ele também é uma vítima da sociedade ele é antes de Foucault? muito antes muito antes? não sei escreveu em 1793 eu acho um desses ensaios dele aí que são os mais importantes não conhecia então assim passando para outros conceitos como por exemplo liberdade que a gente até chegou a falar por cima então assim a liberdade para quem tem a visão trágica ela é a liberdade de ou seja liberdade de coerção ela é vista como liberdade negativa que a gente chama enquanto que na visão utópica ela é uma liberdade para uma liberdade positiva uma liberdade de chegar em algum lugar de ter certas condições de chegar em algum lugar então assim mais uma vez a liberdade na visão restrita ela está no processo é a ausência de impedimentos e restrições legais enquanto que na outra visão na visão irrestrita ela deve estar no resultado é a capacidade para atingir objetivos então a gente vê como é coerente com aquelas visões iniciais sobre a natureza humana essas conclusões em que se chega em relação a esses conceitos por exemplo a igualdade a gente também pode colocar nessa questão de na visão restrita ela ser vista como igualdade de tratamento ela deve estar no processo enquanto que na visão irrestrita a igualdade ela deve ser uma igualdade de resultados ela não está no processo o que deve ser igual é o resultado todo mundo deve ser deve estar igual impede igualdade então assim ela promove fins igualitários por meios desiguais pelos mais sábios pelos melhores enfim alguns outros pontos que a gente pode abordar por exemplo como que se entende poder e economia na visão irrestrita o poder econômico ele é o problema ele pode influenciar o comportamento alheio então o poder ele é muito relacionado com essa questão da economia o poder político ele é visto como uma solução para o avanço social enquanto que na visão restrita o poder ele é a restrição das escolhas dos outros isso é Peter Bauer que coloca então ele deve ser restringido separação de poderes freios e contrapesos uma série de instrumentos artificiais que a gente usa para lidar com isso em relação à economia por exemplo a pobreza é vista como o estado natural do homem na visão restrita enquanto que na visão irrestrita ela é vista como tendo causas quais são as causas da pobreza que se fala então o estado deve intervir e conduzir esse desenvolvimento econômico na visão irrestrita enquanto que na visão restrita mais uma vez o que importa são os processos sistêmicos ou seja o mercado o sistema de preços conjunto de incentivos para que as pessoas possam sair dessa situação então assim acho que aí a gente meio que fecha aquela roda para entender como que as visões esses pressupostos implícitos que o pessoal trouxe a respeito da natureza humana eles levam uma série de conclusões específicas sobre certos conceitos como igualdade justiça liberdade que são muito associados a certas doutrinas políticas e dessa forma acho que a gente fecha essa roda para entender como que é importante e como que é coerente essa teoria do Sol sobre as visões muito bem olha gostei demais do papo acho que deu para dar uma boa introduzida no Sol mas realmente fica a dica de leitura do livro eu vou ler o Conflito de Visões e eu acho que o Sol tem muitas contribuições interessantes Lucas vamos para as considerações finais e dica de livro só para avisar que na show notes eu vou colocar todos os livros do Sol e também vamos colocar o canal do Lucas no Instagram então e também o livro do Rápido e Devagar se tiver mais alguma dica específica pode falar e Lucas com a nota cara acho que seria legal também sugerir o A Mente Moralista do Jonathan Haidt que eu cheguei a falar aqui sobre obviamente Conflito de Visões que a gente já vai colocar eu acho que os intelectuais da sociedade eu também cheguei a citar que também acho que é uma boa uma boa sugestão inclusive tem um capítulo em que ele fala sobre as visões e é um livro bem mais atual dele de 2009 essas seriam as sugestões como um encerramento sobre esse conteúdo eu acho que seria legal falar uma frase do Mark Lilla que é um outro acadêmico e daí dá para incluir nas sugestões a leitura dele também ele tem um livro chamado A Mente Imprudente e outro chamado A Mente Naufragada que falam sobre posições muito diferentes A Mente Naufragada é mais sobre posição reacionária e A Mente Imprudente eu não li ainda mas acho que tem mais a ver com posições radicais revolucionárias mais ligadas à esquerda mas o Mark Lilla ele fala o seguinte no A Mente Naufragada para que uma ideologia realmente seja capaz de remodelar a política precisa deixar de ser um conjunto de princípios para se tornar uma visão de mundo mais vaga e genérica que seja fortalecida por novas informações e acontecimentos sabemos realmente quando uma ideologia amadureceu quando todo acontecimento presente ou passado é encarado como sua confirmação então assim acho que essa passagem do Mark Lilla reforça muito a importância dessas visões e como isso geralmente é muito mais importante do que tu ter simplesmente uma posição uma doutrina própria política nossa eu sou liberal social não sei qual lá da linha do John Stuart Mill então assim na verdade o que vai importar muito mais vão ser essas visões amplas e socialmente conhecidas e ratificadas e enfim acho que é importante que a gente tenha esse conhecimento principalmente nós que participamos do debate de ideias aqui no meio no meio liberal que muitas vezes acabamos tendo posições ou agindo de uma forma muito mais racionalista ao invés de entender que o que importa às vezes o que as pessoas se identificam é uma visão de mundo mais ampla e só deixar então aí o meu meu instagram é arroba lucas d-o-c arroba lucas doc quem quiser seguir eu falo lá de Tomassol bastante eu tenho já conteúdos ali no meu feed bem extensos até sobre Tomassol sobre as obras dele eu falo de história das ideias eu falo obviamente de filosofia política de uma maneira mais ampla e trazendo vários outros autores aí também então quem quiser me seguir lá é só botar arroba lucas doc no instagram estará nas nossas show notes tudo que nós indicamos aqui no decorrer do episódio e os artigos que o Lucas encaminhou também que a gente usou de preparação para o episódio sobre o trabalho do Sowell exatamente o velhinho é sensacional feliz natal para quem está nos ouvindo fiquem bem fiquem felizes aproveitem bem os seus presentes o velhinho que a gente está falando aqui ele é vivo ainda mas nessa semana que nós estamos gravando morreu um outro velhinho que era sensacional que era o Walter Williams era amigo do Sowell amigo pessoal dele um dos melhores amigos dele ao longo da vida o Sowell escreveu um artigo até inclusive o Sowell ele está aposentado dos artigos ele não escreve mais artigos que ele escrevia acho que semanalmente mas especialmente nessa ocasião do falecimento do Walter Williams que foi um grande amigo dele ele escreveu um artigo falando sobre sobre o Walter Williams vamos lá muito obrigado Lucas valeu mesmo pelo papo aprendi bastante e parabéns pelo teu projeto sigam ele nos stories principalmente que o Lucas tem muita produção nos stories dá para aprender bastante é aqueles stories que tu para para ler assim para ficar lendo porque tem bastante conteúdo valeu Lucas e sucesso para ti na tua empreitada cara muito obrigado aí pelo convite mais uma vez quando eu recebo o convite eu pensei bom acho que acho que estou chegando em algum lugar aí eu acho que estou sendo anotado o pessoal do Tapa me convidou então é sinal de que eu estou fazendo alguma coisa legal aí no meu canal muito obrigado mais uma vez um grande abraço muito obrigado um grande abraço tchau